Olá pessoal, tudo bem? Marcelo da empresa Pesca Aventura e hoje nós estamos apresentando para vocês a maior promoção que nós já fizemos em nosso site, tá? Então agora é o momento de você aproveitar essa oportunidade e comprar o equipamento que você estava buscando ou querendo melhorar, ok? E por que nós estamos fazendo isso? O Brasil está passando por um momento, o mundo está passando por um momento um pouco diferente, né? Então a gente, os nossos negócios, assim como outros mercados, tem que tomar algumas ações para a gente conseguir prosseguir com o nosso negócio. Então assim, além de você se beneficiar com descontos incríveis no nosso site, você também vai estar ajudando as transportadoras, os nossos fornecedores e toda a nossa rede de negócios. Ó joia? Entre no nosso site, veja as promoções, tem muita coisa boa lá, beleza? Aguardamos sua compra, obrigado!